Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 3 bilhões e meio de reais devem ser investidos na merenda escolar, que beneficia 43 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos. 15 mil militares das Forças Armadas devem atuar no segundo turno das eleições deste ano em 15 estados do país. E ainda, autorizado o início das obras em 3 trechos da Ferrovia Transnordestina no Ceará. São 150 quilômetros que beneficiam 7 municípios do estado. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!